silencie totalmente porque Deus fala assim pra você hoje aonde você não pode ir aonde você não pode falar eu vou aonde você precisava de resposta aonde você precisava de confirmação eu já estou lá agindo já estou agindo dentro da alma já estou agindo dentro do coração já estou agindo dentro dos sentimentos não tema porque hoje Deus fala assim pra você tem coisas que você fica na minha presença, tem coisas que você coloca tudo diante de mim silencie totalmente aquilo que você faz planos aquilo que você sonha você guarda tudo dentro de você em silêncio mas eu vou aonde precisa e eu vou tocar onde precisa e eu vou falar onde precisa e você vai ter direção de lugar você vai ter resposta você vai ter confirmação você vai ver notícia chegando até a tua vida neste lugar você vai ter notícia chegando até o teu endereço vai vir resposta vai ter pessoas que parecia que não ia te procurar mas vai te procurar com notícia e é Deus é Deus agindo queridos fortes que Deus está falando com alguém e Deus fala assim muitas vezes nós precisamos silenciar nós vamos sair ganhando no silêncio muitas vezes nós precisamos cair em silêncio num projeto num sonho uma cura nós precisamos cair em silêncio colocar diante de Deus porque quando muitas vezes nós queremos reclamar ou falar ou contar para alguém não vão saber não vão entender aí vão jogar um balde de água fria e vão dizer mas não vai acontecer isso porque está saindo alto demais mas se eu fosse você eu nem tentava olha aí suas condições mas hoje eu falo para você você não vai fazer isso você vai colocar diante da minha presença e você só vai contar quando tiver confirmação eu falo para você silencie totalmente porque você vai ter resultado silencie totalmente porque vai ter pessoas que vai te valorizar tanto que vai te procurar neste lugar oh Deus de poder tem pessoas que vai te olhar com meu olhar vai te ver com meu olhar e vai sair e vai sair da boca dela palavras que eu quero que saia e vai te honrar vai te abençoar neste lugar e vai estender as mãos queridos que Deus faz talvez os olhares aí não foi olhar que veio de Deus palavras que foi palavras que veio de Deus dentro dessa empresa dentro dessa família dentro desse ministério foi palavras foi o olhar que te diminuiu foi palavras que fez você sentir frustrado só para você te apegue na minha voz conte com detalhe para mim o teu sonho teu projeto oh Deus de poder queridos por mais que muitas vezes nós queremos até falar para alguém que é próximo alguém que nos ama nós queremos contar saber a nossa dor queremos contar o nosso sonho queremos contar a nossa dificuldade mas as pessoas muitas vezes não vão conseguir entender aquilo que é da nossa alma e vão querer julgar pelas nossas condições pelo nosso cenário e muitas vezes essas lojas negativas convencem sabe é algo convencente que diz olha aí as suas condições olha aí a sua força você não tem nem amigos mas Deus fala para você não escute nem as suas vozes eu vou tocar onde precisa eu vou falar onde precisa eu vou visitar onde precisa eu vou falar onde precisa por mais que pareça que não vai se lembrar por mais que pareça que não vai ligar por mais que pareça que não vai ter resposta Deus fala para você eu estou indo onde precisa vai ter pessoas te valorizando tanto e vai te procurar e vai falar assim Deus falou teu nome no meu coração na minha mente aleluia vai ter pessoas mandando uma mensagem para você vai ter uma pessoa até você falando algo falando que Deus falou tanto de você no meu coração eu estou aqui porque Deus tocou na minha alma queridos Deus é fiel Deus é presente neste lugar faz assim com tuas mãos vai ter resultado mudando até palavras que veio para te humilhar vai mudar até olhar que veio para te humilhar até olhar de desprezo até pensamento que eu respeito vai mudar aleluia até palavras até pensamento que foi para te humilhar Deus vai mudar Deus vai mudar você vai ver o agir de Deus neste lugar vai ver o poder de Deus neste lugar é forte Deus fala assim até pensamentos é pensamento que talvez pensou assim nesse porque não é de oração não prospera porque não tem responsabilidade sabe por que eu estou falando isso querido porque Ana Ana era olhada assim na casa dela Ana era olhada assim por Penina Penina tinha muitos filhos a segunda esposa de Ocana a história na Bíblia fala que Ana não podia ter filho do esposo dela se casou com a segunda esposa para ter filhos aquele tempo era algo que podia mas a segunda esposa de Ocana teve muitos filhos e aí humilhava Ana porque a palavra Deus fala assim Penina irritava tanto tanto Ana que Ana já não queria nem se alimentar só chorava então agora pense no que ela talvez nem falava mas só no olhar dizia você não é mulher de Deus você deve estar fazendo alguma coisa que Deus não está se agradando Deus deve estar te castigando por isso que você não tem filhos e isso trazia sobre Ana uma rejeição uma dor uma comparação a ponto que ela não queria nem comer não queria mais ela chorava o esposo dela não entendendo a dor olhou para ela e falou porque você chora tanto você nem quer se alimentar mais meu amor por você não é mais do que muitos filhos não é importante sabe que tem pessoas que vão olhar para você e vai dizer tem pessoas passando um luta maior do que você tem pessoas passando uma rejeição maior do que você tem pessoas passando mais dívidas do que você tem pessoas mais doentes do que você porque não vão entender o tamanho da dor e entende a sua Deus mas ele olha para você e fala eu entendo oh Deus eu entendo segura-se nas mãos de alguém e fala eu entendo e eu vou mudar o teu Senhor fala assim nos comentários meu Deus me entende e vai mudar o meu Senhor meu Deus me entende e vai mudar o meu Senhor meu Deus me entende você vai ver algo grande você vai ver Deus agindo de lugar você vai ver uma direção Deus vai mudar até palavras de pessoas com você até o jeito de falar com você antes falava com desprezo antes falava com rejeição vai te falar vai falar com você com valor com respeito em nome de Jesus Cristo você é filha de Deus você é filho de Deus a palavra de Deus fala que Ana tomou uma decisão diante deles ali diante de Penina ela silenciou totalmente ela se calou mas ela foi para a casa de Deus ela foi para a presença de Deus e lá ela abriu a alma dentro da alma ela começou a falar com Deus Deus se o Senhor visitar a minha vida se o Senhor olhar para tua filha para tua serva o Senhor concedeu meu pedido me dar um filho eu vou cumprir o meu voto eu vou trazer ele para tua casa para te servir e alguém ali começou a olhar para ela começou a olhar com um olhar de sabe de acusação falando ela está embriagada o sacerdote Eli começou a olhar para ela e falou ela está embriagada na casa de Deus só mexe com os lábios não fala nada ela estava lá falando com a alma sabe ela estava lá falando com a alma ele visita enquanto achar que você está desistindo enquanto acharem que você está parado enquanto acharem que você se conformou você vai estar em silêncio totalmente na presença de Deus falando com a alma e a alma quando a alma fala ela fala com o céu Ana estava falando com o céu estava com Deus e aí ela falou para ele não estou embriagada não estou embriagada não estou aqui na presença do meu Deus estou falando com a minha alma estou ficando angustiada e ele mudou o jeito de falar ele mudou o jeito de olhar ele falou então vai em paz que o Deus Israel conceda aquilo que você pediste para ele vai em paz e ela tomou posta aquela palavra se levantou dali crendo que não foi simplesmente uma palavra foi uma resposta de Deus hoje eu quero falar para você Deus vai mudar palavras Deus vai mudar resposta Deus vai mudar sentimento Deus vai mudar você vai ver a mão de Deus agindo por você neste lugar Deus vai mudar aleluia quero falar o porco que eu estou no coração até mensagem que ele vai te ofender Deus vai mudar e vai ter pessoas apagando essa mensagem não vai me enviar mas vai mandar outro dizendo ao que Deus colocou no coração você crê você crê vai ter pessoas mandando mensagem vai ter pessoas mandando ligação dizendo assim eu tenho um abenço para te entregar Deus muda Deus muda querido Deus muda Deus muda Deus muda que era te ofendeu Ana ali dentro daquele tempo da boca de um sacerdote agora mudou vai em paz que Deus é o conceito do pé de teu coração e ela saiu dali crente que o milagre estava sendo gerado fala assim o meu milagre já está sendo gerado já está sendo mudado o resultado vai ter pessoas que vão mudar o jeito de falar comigo vai mudar palavras onde estava em silêncio vai ter resposta o teu silêncio falou no céu conte pra Deus sabe aquele sonho conte pra Deus sabe aquela humilhação conte pra Deus aquele desprezo conte pra Deus ele vai te surpreender no julgar a palavra de Deus fala 1 Samuel 1 a partir do 17 então respondeu ele vai em paz o Deus Israel conceda a pedição que lhe fizeste e disse ela achei tua serva graça aos teus olhos assim a mulher seguiu teu caminho comeu seu sembrante já não era mais triste amado Deus tipo dele graças no nome de Jesus apresenta teus filhos muda meu pai muda os resultados muda as atitudes muda os olhares muda pai que ela venha saber que o Senhor visitou ela neste lugar e algo grande vai acontecer em nome de Jesus Cristo amém toma posse creia você tem um pai neste lugar amém queridos Deus abençoe fiquem com Deus estou orando por vocês se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve é gratuito aperte o sininho de notificações na opção todas compartilhe essa mensagem para mais pessoas ser abençoadas Deus abençoe